Continuando o comentário acerca de João Ferreira de Almeida, encontramos João Ferreira de Almeida como um grande homem de Deus, convertido ao protestantismo, em meio a uma época de muita confusão, descobertas, a companhia das Índias ocidentais ou orientais, que alguns textos falam orientais, outros falam ocidentais. Bem, sabemos que a morte dele até hoje é motivo de confusões, não podemos dizer que essas informações são corretas, mas existem grupos extremamente raivosos e acusativos, acusando o curso histórico de ter intervido na vida de João Ferreira de Almeida, porque João Ferreira de Almeida tinha traduzido algumas palavras e eles não concordavam, e João Ferreira de Almeida não abria, não, é isso mesmo, está no original. E havia uma grande confusão entre as traduções da Bíblia. Ele foi muito feliz em rua, converteu muitas pessoas, viveu sua vida pacífica, de um homem simples, ele teve seus dois filhos, e esses filhos não são citados mais pela história, ninguém sabe para onde foram, quem foi, quem foram, onde se localizaram, se ficaram convertidos ao protestantismo, se foram para o catolicismo, se ficaram entre os judeus. Bem, não sabemos, sabemos que essa história de João Ferreira de Almeida é uma história incrível, muito maravilhosa, e graças a Deus, pela vida de João Ferreira de Almeida, que nos traduziu a Bíblia com tanta competência, e que em tudo há polêmica, nessa vida, em tudo há polêmica, qualquer coisa que você puxar, há polêmica. Não devemos nos centralizar na polêmica, mas no consenso. Porque quando você centraliza na polêmica, você aumenta mais ainda esta polêmica. Agora, quando você centraliza no bom senso, então o bom senso impera. João Ferreira de Almeida era português e descendente de judeu, e nos deixou uma grande herança, que toda vez que nós abrimos, todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, encontramos. Traduzida por João Ferreira de Almeida. Então, que Deus abençoe a memória desse João Ferreira de Almeida, e, em breve, estaremos trazendo mais informações acerca desse homem que marcou o seu tempo, marcou época, a sua inteligência foi formidável, e que todos nós devemos alguma coisa a João Ferreira de Almeida. Obrigado. Obrigado.